E olha as apreensões de droga não param por aqui na região, viu? A gente tem aí, traz mais uma notícia pra vocês. A polícia rodoviária prendeu agora há pouco 28 tijolos de maconha em um ônibus na rodovia Assis-Chateaubriand, em Rio Preto. Olha, segundo informações da polícia, a droga estava na mala de um passageiro de 28 anos que ficou nervoso aí com a presença dos policiais. O homem pegou a droga em Presidente Prudente e estava levando pra Goiânia. Ele foi preso e encaminhado pro plantão policial, onde o boletim de ocorrência tá sendo finalizado.